Cinco dias depois, no cavalo do morto, ele seguiu os cavaleiros e carroças através da praça e saiu da cidade pela estrada, país adentro. Passaram por Kestrowville, onde coiotes haviam desencavado os mortos e espalhado seus ossos e cruzaram o Rio Frio e cruzaram o Nuessas, e deixaram a estrada de presídio e viraram para o norte, com batedores postados à frente e na retaguarda. Cruzaram o Del Norte à noite e transfuseram o Valraso e Arenoso para darem uma vastidão desolada. A aurora os colheu em uma longa fila sobre a planície, as carroças de madeira seca gemendo, os cavalos bufando, um baque surdo de cascos e o ruído metálico da carga e o tilintar leve e constante dos arreios. Exceto pelos tufos esparços de cianotos e opúncias e pelos raros trechos de mato emaranhado, o solo era estéreo, e havia morros baixos ao sul, e estes também eram estéreis. Na direção oeste, o horizonte se distendia achatado e reto, como um prumo de madeira. Nesses primeiros dias, não viram caça alguma, nenhuma ave, salvo abutres. Avistaram rebanhos distantes de ovelhas e cabras em movimento, na linha do horizonte, em meio a cachecóis de poeira, e comeram a carne de asnos selvagens abatidos na planície. O sargento levava no coldre de sua cela um pesado rifle Wesson, que empregava um encaixe de falsa boca e cartucho de papel, e disparava uma bala cônica. Com essa arma, matou os pequenos porcos selvagens do deserto, e mais tarde, quando começaram a encontrar bandos de antilocapras, ele parava sob o luzco-fusco, com o sol oculto sob o horizonte, e, aparafusando um bipé na parte de baixo do cano, matava esses animais enquanto pastavam a distâncias de 800 metros. O rifle tinha uma alça de mira no encaixe da coronha, e ele estimava a distância e media o vento, e calibrava a mira como um homem que usasse um micrômetro. O segundo cabo ficava junto a seu cotovelo, com uma luneta, e cantava os tiros alto ou baixo, caso errasse. E um carro aguardava por perto, até que houvesse alvejado uma sequência de três ou quatro, para então partir estrepitosamente através do território, cada vez mais frio, com os peleiros chacoalhando e sorrindo na traseira. O sargento nunca guardava a arma, senão de depois limpar e lubrificar o cano. Iam bem armados, cada homem com um rifle e muitos com os revólveres Colt de cinco tiros de pequeno calibre. O capitão portava um par de revólveres Dragoon, em coldres presos ao cepilho da cela, de modo a tê-los um diante de cada joelho. Essas armas eram artigos dos Estados Unidos, patente Colt, e ele as comprara de um desertor em uma cocheira de soledade, e pagara 80 dólares em ouro por elas, mais os coldres, e o molde e polvorinho que as acompanhavam. O rifle que o Kid portava fora serrado e redimensionado até ficar de fato bem leve, e o molde do novo calibre era tão pequeno que ele tinha de fazer os cartuchos das balas com camurça. Ele havia disparado algumas vezes e os tiros iam aonde bem entendiam. Carregava-o à sua frente sobre o arção da cela, pois não tinha coldre. Por acarregado desse mesmo modo antes, Deus sabe por quantos anos, e a coronha estava muito gasta embaixo. Quando a escuridão caía, os homens voltaram com a carne. Os peleiros haviam enchido a carroça com prosopes, tanto as ramas como os tocos desencavados com os cavalos, e descarregaram a lenha e começaram a esquartejar os antílopes eviscerados no chão do veículo, com suas facas boi e machadinhas. Rindo e retalhando numa orgia de sangue, uma cena mefítica, à luz de lampiões seguros por terceiros. Quando as trevas eram completas, os cortes de costelas inclinavam-se fumegantes perto das fogueiras, e uma justa era disputada pelos carvões com paus afiados, onde haviam sido espetados nacos de carne, e ouviam-se um retinir de cantis e uma troça incessante. E dormiram nessa noite nas planícies frias de uma terra estrangeira. Quarenta e seis homens embrulhados em seus cobertores, sob as mesmíssimas estrelas. Os coiotes tão parecidos em seus lamentos, e todavia tudo ali tão mudado e tão estranho. Levantavam o acampamento e partiam antes que o dia despontasse, e comiam carne fria e bolacha dura e não faziam fogo. O sol se erguia sobre uma coluna já estropiada após seis dias de marcha. Entre suas roupas havia pouca harmonia, e entre seus chapéus ainda menos. Os pequenos cavalos malhados trotavam de modo arisco e truculento, e um asqueroso enxame de moscas pelejava constantemente no chão do carro da caça. A poeira erguida pelo grupo se dispersava e sumia rápido na imensidão daquela paisagem, e não se via outro pó, pois o pálido vivandeiro que seguia em sua esteira, viagem invisível e seu cavalo esquálido, e sua carreta esquálida, não deixam rastro algum em solos como esse, ou em qualquer outro solo. Junto a milhares de fogueiras sob o crepúsculo cobalto, ele monta seu armazém, e é um comerciante irônico e sorridente apropriado para seguir campanhas ou desintocar homens de seus buracos exatamente nessas paragens desmaiadas onde foram para se esconder de Deus. Nesse dia, dois soldados ficaram doentes, e um morreu antes de escurecer. Pela manhã, havia outro enfermo para tomar seu lugar. Dois deles deitavam-se entre as sacas de feijão e arroz e café no carro de suprimentos com os cobertores sobre seus corpos, para protegê-los do sol, e os trancos e o sacolejar do veículo quase destacavam em pregas seus ossos de sua carne, de modo que gritaram para serem deixados e então morreram. Na escuridão da alta madrugada, os homens pararam para abrir suas covas com escápulas de antílope, e então as cobriram de pedras e se puseram novamente em marcha. Seguiram sua marcha e o sol a leste lançou pálidas estrias de luz e depois uma faixa mais profunda de cu, como sangue filtrando para o alto em súbitas distensões planas e fulgurantes, e onde a terra era absorvida pelo céu no limiar da criação. A ponta do sol surgiu do nada como a cabeça de um enorme falo vermelho até que clareasse a orla invisível e se aboletasse gordo e puçante e malévolo as costas deles. As sombras das pedras mais ínfimas corriam como riscos de lápis através da areia, e as formas dos homens e suas montarias avançavam alongadas diante deles como filamentos da noite da qual emergiam, como se fossem tentáculos a puxá-los para as trevas que estavam por vir. Cavalgavam de cabeça baixa, sem rosto sob os chapéus, como um exército adormecido em movimento. Na metade da manhã mais um homem morreu, e o ergueram do carro onde sujara as sacas entre as quais se deitara, e o enterraram e seguiram adiante. Agora lobos haviam aparecido para segui-los, grandes lobos cinzentos com olhos amarelos que marchavam lepidamente ou se agachavam sob o calor bruxuleante para observá-los na pausa da metade do dia. Em marcha outra vez, trotando, andando, ora furtivos, ora preguiçosos, com os compridos focinhos junto ao chão. À noite seus olhos piscavam e brilhavam, além do halo das fogueiras, e pela manhã, quando os cavaleiros punham-se em movimento sob a escuridão fria, podiam ouvir os rosnados e estalos de suas bocas atrás de si, conforme empilhavam o acampamento em busca de restos. As carroças ficaram tão secas que gingavam de um lado para o outro como cachorros, e a areia as estava comendo. As rodas encolheram e os raios dançavam em seus cubos e matraqueavam como hastes de um tear, e à noite eles enfiavam raios improvisados nos encaixes e os amarravam com tiras de couro cru e cravavam cunhas entre o ferro dos aros e as cambas rachadas de sol. Seguiam cambaleando, o rastro de seu esforço oscilante como os de uma cascavel na areia, as cavilhas nas pinas caindo frouxas e ficando para trás, rodas começando a se desmantelar. Dez dias e quatro mortos depois, viram-se atravessando uma planície de puro púmice, onde nenhum arbusto, nenhum mato crescia, até onde a vista alcançava. O capitão ordenou que fizessem alto e chamou o mexicano que servia de guia. Conversaram, e o mexicano gesticulou, e o capitão gesticulou, e depois de algum tempo, retomaram a marcha. — Para mim, isso parece a estrada para o inferno. — Disse um homem nas fileiras. — O que ele acha que os cavalos vão comer? — Acho que é para eles simplesmente se contentar em ruer essa areia, que nem galinhas, e ficar esperando o milho aparecer. Dentro de dois dias, começaram a encontrar ossos e roupas abandonadas. Viram esqueletos semi-enterrados de mulas, com os ossos tão brancos e polidos que pareciam incandescentes, até mesmo sob o calor causticante, e viram paneiros e albardas, e os ossos de homens, e viram uma mula inteira, a carcaça seca e enegrecida dura como ferro. E marcharam. O branco sol meridiano os surpreendeu através da vastidão como um exército fantasma. Tão pálidos estavam de pó como vultos de figuras apagadas em uma lousa. Os lobos trotavam ainda mais pálidos e agrupavam-se, sobressaltavam-se, e erguiam os compridos focinhos no ar. À noite, os cavalos eram alimentados com a mão de sacos de farinha e bebiam de baldes. A doença se fora. Os sobreviventes permaneciam em silêncio naquele vazio cheio de crateras e observavam as estrelas dardejantes riscando o negro. Ou dormiam com os corações alheios, batendo na areia como peregrinos exaustos sobre a face do planeta Anareta, presas de uma roda inefável girando na noite. Seguiram sua marcha e o polimento abrasivo do púmice deu ao ferro das rodas o brilho do cromo. Ao sul, as cordilheiras azuis assomavam sobre sua própria imagem mais pálida na areia como reflexos em um lago, e não havia mais lobos agora. Passaram a viajar à noite. Jornadas silenciosas a não ser pela rolagem das carroças e a respiração ofegante dos animais. Sobluaram um estranho grupo de anciãos com a poeira branca nos bigodes e sobrancelhas. Marcharam e marcharam, e as estrelas colidiam e rasgavam o firmamento com arcos que morriam além das montanhas negras como Nankin. Acabaram por conhecer bem o céu noturno. Olhos ocidentais que percebem mais construções geométricas do que os nomes dados pelos antigos. Atrelados à estrela polar, marcharam ao giro da ursa, enquanto o Órion subia a sudoeste como um grande papagaio elétrico na ponta de uma linha. A areia brilhava azul sob o luar, e as rodas de ferro dos carros rolavam entre as formas dos cavaleiros em aros cintilantes que oscilavam e cambavam numa navegação ferida e vaga, como esguios astrolábios, e as ferraduras polidas dos cavalos seguiam subindo e descendo, como uma miríade de olhos faiscantes através da areia do deserto. Observaram tempestades tão distantes que não podiam ser ouvidas. Os relâmpagos silenciosos fulgurando distendidos na superfície do céu e a espinha negra e fina da cadeia montanhosa vibrando para então ser sugada de volta pela escuridão. Viram cavalos selvagens correndo na planície, martelando a própria sombra noite adentro e lançando à luz da lua uma poeira vaporosa como a mancha mais pálida de sua passagem. Por toda a noite o vento soprou e a poeira fina pôs seus dentes irritadiços. Areia em tudo, pedregulhos em tudo o que comiam. Pela manhã, um sol cor de urina subiu ofuscado por cortinas de pó em um mundo opaco e sem feitio. Os animais definhavam. Pararam e montaram um acampamento rude sem madeira ou água e os pôneis miseráveis amontoaram-se e choramingaram como cães. Nessa noite atravessaram uma região elétrica e selvagem, onde estranhas formas de fogo azul suave dançavam acima do metal dos arreios e as rodas das carroças giravam em arcos de fogo e pequenas formas de luz azul pálida vinham pousar nas orelhas dos cavalos e nas barbas dos homens. Por toda a noite, relâmpagos difusos sem origem definida estremeceram ao oeste, atrás das massas tempestuosas de nuvens da meia-noite, provocando um dia azulado no deserto distante. As montanhas, no horizonte súbito, abruptas e negras e lívidas, como uma terra longínqua de alguma outra ordem cuja genuína geologia fosse não pedra, mas medo. Os trovões aproximavam-se a sudoeste e raios iluminavam todo o deserto em torno deles, azul e estéreo, grandes extensões estondeantes expelidas da noite absoluta, como algum reino demoníaco sendo invocado ou uma terra changeling, que com a chegada do dia não deixaria mais vestígio ou fumaça ou destruição do que qualquer sonho perturbador. Pararam no escuro para descansar os animais e alguns homens guardavam suas armas nas carroças por medo de atrair raios e um sujeito chamado Hayward rezou pedindo chuva. Ele rezou. Deus Todo-Poderoso, se não estiver muito além da ordem das coisas em seu plano infinito, quem sabe poderemos ter um pouco de chuva por aqui. Reza mais alto! Gritaram alguns. E prostrando-se de joelhos, ele gritou em meio aos trovões e à ventania. Senhor, estamos secos como o charque por aqui. Só umas gotas para os rapazes aqui na pradaria e tão longe de casa! Amém! Disseram. E subindo nas montarias, continuaram a marcha. Em uma hora o vento esfriou e gotas de chuva do tamanho de metralhas caíram sobre eles, brotando da escuridão selvagem. Sentiram o cheiro de pedra molhada e o doce cheiro dos cavalos molhados e do couro molhado. Continuaram em marcha. Marcharam sob o calor do dia seguinte com os barriletes de água vazios e os cavalos perecendo. E ao anoitecer, esses eleitos, estropiados e brancos de poeira como uma companhia de moleiros armados e montados vagando em demência, deixaram o deserto por um desfiladeiro entre os baixos morros rochosos. E desceram até um jacal solitário, uma choupana tosca de taipa com o estábulo e currais rudimentares. Palissadas de ossos dividiam os arredores pequenos e poerentos, e a morte parecia ser a característica mais proeminente da paisagem. Estranhas cercas polidas pela areia e o vento e alvejadas e trincadas pelo sol, como porcelana antiga com rachaduras secas e marrons da intempérie e de onde nada vivo se movia. As formas enrugadas dos cavaleiros passaram tilintando pela terra seca, cor de bistre, e pela fachada de barro do jacal. Os cavalos estremecendo, farejando água. O capitão ergueu a mão e o sargento falou, e dois homens desmontaram e avançaram com rifles na direção da cabana. Empurraram a porta feita de couro cru e entraram. Instantes depois, reapareceram. Tem alguém por aqui! As brasas estão acesas! O capitão perscrutou à distância com expressão cautelosa. Desmontou com a paciência de alguém acostumado a lidar com a incompetência e foi na direção do jacal. Quando saiu, observou os arredores mais uma vez. Os cavalos se agitavam e faziam tilintar os arreios e pisoteavam e os homens puxavam suas queixadas para baixo e diziam coisas rudes para eles. Sargento. Senhor? Essa gente não pode estar longe. Veja se consegue encontrar alguém. E veja se tem alguma forragem por aqui para os animais. Forragem? Forragem. O sargento apoiou a mão na patilha da cela e olhou em torno do lugar onde estavam e balançou a cabeça e apeou. Passaram por dentro do jacal e pelo cercado atrás e foram para o estábulo. Não havia animal algum e nada além de uma baia cheia até a metade com um sotol seco a título de ração. Saíram pelos fundos e deram com uma fossa entre as pedras onde havia água e um fino riacho corria sobre a areia. Viam-se marcas de cascos em torno do tanque e estrome seco e pequenos pássaros corriam despreocupados ao longo da margem do pequeno regato. O sargento estiver agachado sobre os calcanhares e agora ficava de pé e cuspia. Bom disse tem alguma direção aqui onde não dê para enxergar por 30 quilômetros? Os recrutas examinaram a vastidão deserta. Não acho que faz tanto tempo assim que o pessoal desse lugar foi embora. Beberam e voltaram na direção do jacal. Cavalos eram conduzidos pelo caminho estreito. O capitão tinha os polegares no cinto. Não consigo imaginar onde foram se meter disse o sargento. E o que tem no barracão? Palha velha e seca. O capitão enrugou a testa. Eles deviam ter uma cabra, um porco, alguma coisa, galinhas. Instantes depois, dois homens vieram do estábulo arrastando um velho. Estava coberto de poeira e palha seca e tapava os olhos com o braço. Foi arrastado gemendo aos pés do capitão onde tombou prostrado e envolto no que pareciam faixas de algodão branco. Tapou as orelhas com as mãos, projetando os cotovelos adiante como que chamado a testemunhar algum evento aterrador. O capitão desviou o rosto de nojo. O sargento o cutucou com o dedão da bota. Qual o problema com ele? Disse. Está se mijando, sargento. Está se mijando. O capitão fez um gesto para o homem com as mãos enlovadas. Senhor, tirem ele daqui, diacho. Quer que o candelário fale com ele? É meio retardado. Tirem esse homem daqui. Arrastaram o velho para longe. Começaram a babucear alguma coisa, mas ninguém deu ouvidos e pela manhã ele sumira. Bivacaram junto ao tanque e o ferrador cuidou das mulas e dos pôneis que haviam perdido as ferraduras e trabalharam no reparo das carroças à luz do fogo até bem avançada à noite. Puseram-se em marcha sob a aurora escarlate em que céu e terra se encontravam em um plano fendido à lâmina. Ao longe, pequenos arquipélagos escuros de nuvem e o vasto mundo de areia e arbustos abreviado ao mergulhar no vazio sem margens acima onde aquelas ilhas azuis estremeciam e a terra ficava incerta, gravemente adernada e fixava o curso através dos matizes de rosa e das trevas além da aurora rumo à mais remota chanfradura do espaço. Cavalgaram por regiões pedregosas multicoloridas, projetadas em cortes denteados e saliências de rocha plutônica erigidas em falhas e anticlinais curvadas sobre si mesmas e partidas como tocos de grandes árvores petrificadas e rochas que o raio houvesse fendido em dois infiltrações explodindo em vapor em alguma antiga tempestade. Passaram por solidificações magmáticas de rocha marrom descendo pelos estreitos espinhaços dos cumes e sobre a planície como as ruínas de antigos muros por toda parte esses augúrios da mão do homem antes que o homem ou qualquer coisa viva existisse. Atravessaram um vilarejo em ruínas então e em ruínas hoje e acamparam junto aos muros de uma elevada igreja de barro e queimaram as vigas do teto para fazer fogo enquanto corujas pousadas nos arcos piavam no escuro. No dia seguinte no horizonte ao sul viram nuvens de poeira que se estendiam através da terra por quilômetros. Seguiram sua marcha observando a poeira até que se aproximasse e o capitão ergueu a mão para fazer em alto e tirou do alforje seu velho telescópio de cavalaria de latão e o abriu e esquadrinhou vagarosamente o território. O sargento parou com seu cavalo ao lado dele e após algum tempo o capitão lhe estendeu a luneta. Onde acho de um rebanho qualquer? acho que são cavalos. Que distância valia que estão? Difícil dizer. Chamo o candelário aqui. O sargento virou e fez um gesto para o mexicano. Quando subiu até onde estavam ele lhe estendeu a luneta e o mexicano a ergueu diante do olho e estreitou a vista. Então baixou o instrumento e observou a olho nu. E então ergueu a luneta e olhou outra vez. Depois ficou sentado no cavalo com a luneta junto ao peito como um crucifixo. Então? Disse o capitão. Ele balançou a cabeça. Que diabo isso quer dizer? Não são búfalos, são? Não. Acho que podem ser cavalos. Me dá a luneta. O mexicano passou o telescópio e ele olhou o horizonte outra vez e fechou o cilindro com a almofada do mindinho e enfiou o instrumento de volta no alforje e ergueu a mão e seguiram em frente. Eram bois, mulas, cavalos. Havia muitos milhares de cabeças e avançavam a 45 graus na direção da companhia. No fim da tarde cavaleiros eram visíveis a olho nu. Um punhado de índios esfarrapados corrigindo os flancos externos da manada com seus pôneis ligeiros. Outros de chapéu, talvez mexicanos. O sargento reduziu a marcha para emparelhar com o capitão. O que acha disso, capitão? Para mim, parece um bando de pagãos ladrões de gado. É o que parece. E você? Mesma coisa. O capitão olhou com a luneta. Já devem ter visto a gente. Disse. Já viram a gente? Quantos cavaleiros acha que são? Uma dúzia? Quem sabe? O capitão bateu com um instrumento na mão enluvada. Não parecem preocupados? Parecem? Não, senhor. Não parecem. O capitão deu um sorriso lúgubre. Pode ser que a gente ainda tenha um pouco de ação por aqui antes do dia acabar. O início da manada começou a passar por eles em um manto de pó amarelo. Rezes de patas longilíneas e costelas proeminentes com chifres que cresciam tortos e nunca dois iguais. E pequenas mulas magras cor de carvão que andavam lado a lado e erguiam as cabeças em forma de malho acima dos dorsos umas das outras. E então mais bois. E finalmente os primeiros boiadeiros cavalgando pelos flancos e mantendo o gado entre si e a companhia a cavalo. Atrás deles vinha um bando de várias centenas de pôneis. O sargento procurou o candelário. Por mais que retrocedesse o olhar ao longo das fileiras não o pôde encontrar. Instigou o cavalo através da coluna e se dirigiu para outra ponta. Os últimos tocadores surgiam agora em meio a poeira e o capitão gesticulava e gritava. Os pôneis haviam começado a se desviar da manada e os tocadores abriam caminho às chicotadas na direção dessa companhia armada que cruzava seu caminho na planície. Já se podia ver por entre a poeira pintados sobre o couro dos pôneis asas e mãos e sóis nascentes e pássaros e peixes de todos os feitios como vestígios de trabalho antigo sob o selante de uma tela e agora também se podia ouvir acima do martelar dos cascos desferrados o sopro das quenas flautas de ossos humanos e alguns dentre a companhia começaram a olhar para trás em suas montarias e outros a se atropelarem a uma confusão quando de um ponto além daqueles pôneis assumou uma horda fantástica de lanceiros e arqueiros a cavalo portando escudos adornados com pedaços de espelhos quebrados que lançavam mil sóis fragmentados contra os olhos de seus inimigos. Uma legião medonha há centenas em número seminus ou vestidos em trajes áticos ou bíblicos ou ataviados como num sonho febril com as peles de animais e ornatos de seda e peças de uniforme ainda marcados pelo sangue de seus donos originais capotes de dragões trucidados casacos de cavalaria com galões e alamares um de cartola e outro com guarda-chuva e mais outro com longas meias brancas de mulher e um véu de noiva manchado de sangue e alguns com cocares de penas de grô ou capacetes de couro cru ostentando chifres de touro ou búfalo e um metido em um fraque ao contrário e de resto nu e outro com a armadura de um conquistador espanhol o peitoral e as espaldeiras com fundas moças de antigos golpes de massa ou sabre feitos em outro país por homens cujos ossos agora eram pó e muitos ainda com suas tranças entrelaçadas ao pelo de outras feras a ponto de arrastar no chão e as orelhas e rabos de seus cavalos ornamentados com retalhos de tecidos coloridos brilhantes e um cujo animal tinha a cabeça inteira pintada de escarlate e os rostos de todos os cavaleiros lambuzados de tinta de um jeito espalhafatoso e grotesco como uma companhia de palhaços a cavalo e lários mortais todos ululando em uma língua bárbara e caindo sobre eles como uma horda de um inferno ainda mais horrível que o mundo sufuroso do juízo cristão guinchando e gritando e amortalhados em fumaça como esses seres vaporosos de regiões além da justa apreensão onde o olho erra e os lábios balbuciam e babam oh meu deus disse o sargento uma sonora revoada de flechas atravessou a companhia e homens rambalearam e tombaram de suas montarias cavalos empinavam e mergulhavam e as hordas mongólicas os envolveram pelos flancos e viraram e investiram a plena carga com suas lanças a companhia cessara de avançar a essa altura e os primeiros tiros foram disparados e a fumaça cinza dos rifles rolou em meio a poeira conforme os lanceiros abriam brechas nas fileiras o cavalo do kid afundou sob seu corpo com um longo suspiro pneumático ele já havia disparado seu rifle e agora estava no chão e mexia na bolsa de munição um homem a seu lado tinha uma flecha cravada no pescoço estava levemente curvado como que rezando o kid pensou em extrair a ponta de ferro farpada ensanguentada mas então viu que o homem tinha outra flecha enterrada até as pernas em seu peito e estava morto por toda a parte havia cavalos caídos e homens se debatendo e ele viu um homem abaixado carregando seu rifle com seu sangue escorrendo de seus ouvidos e viu homens com seus revólveres desmontados tentando encaixar os tambores de reserva carregados que tinham consigo e viu homens de joelhos que curvaram o corpo e cravaram os dedos na própria sombra no chão e viu homens perfurados por lanças e agarrados pelos cabelos escalpelados ainda de pé e viu os cavalos de batalha atropelando os caídos e um pequeno pônei de cara branca com um olho toldado esticou o pescoço do meio das sombras e deu uma dentada em sua direção e depois sumiu entre os feridos alguns pareciam aturdidos e sem discernimento e alguns estavam pálidos sob as máscaras de pó e outros se borraram ou cambaleavam atordoados para as lanças dos selvagens agora remetendo um friso selvagem de cavalos impetuosos de olhares gaseado e dentes arreganhados e cavaleiros nus com punhados de flechas travados entre os maxilares e seus escudos tremeluzindo entre a poeira e no extremo oposto das fileiras desbaratadas em meio ao sopro das flautas de osso e dobrando-se lateralmente em suas montarias com um calcanhar preso à correia das sernelhas e os corpos ligeiramente curvos flexionados sob o pescoço destendido dos pôneis até que houvessem circundado a companhia e cortado suas fileiras em dois para então se reerguir como bonecos de parques de diversões alguns com o rosto de pesadelo pintado no peito perseguindo os saxões sem cavalo e trespassando-os com suas lanças e esmagando-os com suas clavas e pulando de suas montarias com facas e correndo pelo solo com um peculiar trote genuvaro como criaturas impelidas a modos antinaturais de locomoção e arrancando as roupas dos mortos e agarrando-os pelos cabelos e passando suas lâminas em torno do crânio de vivos e mortos igualmente e rasgando e erguendo as perucas sangrentas e retalhando e dilacerando os corpos despidos arrancando membros cabeças eviscerando os estranhos torsos brancos e segurando no ar enormes punhados de tripas genitais alguns selvagens tão besuntados de sangue que poderiam ter se espojado sobre eles como cães e alguns que caíram sobre os moribundos e os sodomizaram com gritos agudos para os companheiros e agora os cavalos dos mortos vinham num tropéu saídos da fumaça e do pó e se revolviam com abas de couro abanando e crinas desgrenhadas e olhos esbranquiçados de medo como os olhos de um cego e alguns estavam emplumados com flechas e outros vazados de lanças e vacilando e vomitando sangue enquanto circulavam pela área da carnificina e galopavam para sumir de vista outra vez a poeira a poeira estancava o sangue das cabeças úmidas e expostas dos escalpelados e com a orla de cabelos sob as feridas e tons urados até o osso agora jaziam como monges mutilados e nus no pó estagnado de sangue e por toda parte os moribundos se lamureavam e gemiam coisas ininteligíveis e os cavalos jaziam gritando e osso Amém. 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 Amém.